Olá, tudo bem? Como vai? Tudo certo? Eu sou Daniel Pereira Coach, portanto treinador, treinador de concurseiros e o vídeo de hoje tem um destino, isto é, vamos tratar do seu desejo? Você sabe, no mundo do concurso público e no mundo de um modo geral, na vida de um modo geral você enfrenta muitos desafios e você precisa estar preparado para enfrentá-los. Muito bem! E que tal se o seu desejo se concretizar? Já pensou nisso? Já pensou se aquilo que você deseja no íntimo se concretiza? Digo isso porque muitos alunos, em muitas oportunidades, queriam tanto, almejavam tanto um determinado concurso, almejavam tanto um determinado cargo que quando estavam prestes a consegui-lo, parecia que dava um bloqueio. Eu já assisti isso acontecer algumas vezes e a minha ideia, o meu pensamento sobre isso é que no fundo, no fundo, essas pessoas não queriam de fato o seu desejo, isto é, não desejavam o que conseguiram. Por quê? Por conta de alguns bloqueios, por conta de que aquilo que ele desejou tanto não era o que ele queria, por conta de injunções, digamos assim, familiares, por conta de imposições paternas, imposições maternas. Há muitas pessoas que querem o objetivo, isso é bastante visível no mundo do concurso público, por conta do que esse objetivo pode lhe trazer. Por exemplo, por exemplo, uma pessoa deseja ardentemente um cargo, almeja chegar a, por exemplo, juiz, juiz substituto e depois juiz de direito, federal, estadual, não tem problema nenhum. Muitas pessoas, em alguns casos evidentemente, almejam esse cargo por conta do poder que esse cargo tem, por conta das possíveis carteradas, canetadas que este cargo trará com certeza. Agora, neste caso em especial, ser juiz traz muita responsabilidade. A cada passo que você dá na magistratura, você ganha novas responsabilidades. Trazendo para o nosso exemplo, novamente, muitas pessoas não aquilatam que o desejo delas trará responsabilidades. Responsabilidades grandes que talvez, quiçá, essa pessoa não tenha suporte, essa pessoa não tenha inteligência emocional para administrar depois. Conheço alguns casos desses, de novo, na magistratura, no Ministério Público, em que as pessoas não têm suporte necessário para aguentar as pressões, para aguentar o dia a dia daquele cargo tão importante, que nesse caso é ou a magistratura ou o Ministério Público, mas poderia ser outro também. Ficou só como exemplo. Então, analise bastante se você quer realmente o que você deseja, porque, meu amigo, minha amiga, o que você deseja? E se você trabalha para isso, um dia chega lá. Está ok? Curtiu? Está me acompanhando? Deixe os seus recados. Siga-me aqui. Subscreva o meu canal. Vou ficar muitíssimo contente em perceber que você apareceu por aí, deixou um recado, fez uma visita. Está ok? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.